Fala galera do canal falando de futebol vai filho Galera esse vídeo aqui é bem rápido Matheus nada de tração pra vocês mais um vídeo E galera hoje eu estou aqui pra trazer apenas só uma informação Peço pra que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, ativam o sininho pra que não perca nada E é nóis galera, vamos que vamos aí rumo aos 4 mil aí que faltam galera 70 É nóis, bora que bora hein Roda a vinheta Rony se acerta com o Atlético Franense e Ceirado Palmeiras por 5 anos Rony e Atlético Franense chegaram a um acordo O atacante depende de detalhes burocráticos para ter anunciado a sua transferência ao Palmeiras Ele assinará contrato de 5 temporadas com o Clube Elver Verde A informação foi confirmada pelo empresário do jogador Hércules Júnior O que dizer sobre um craque assim que tá indo pro Palmeiras Que possa ser mais ainda no Palmeiras Né, é a única diferença é que lá no Atlético ele disputava um Paranaense Disputava lá entre, assim, mais ou menos os 7 primeiros, os 8 primeiros do campeonato, né, os 5 primeiros E agora no Palmeiras ele pode disputar o Paulista, pode disputar entre outros também campeonatos assim Sem desmerecer o Atlético Franense que é um bom clube Mas a concorrência é muito grande Então o Palmeiras consegue se transformar num clube que seja ali dos clubes lá entre o tópico do futebol brasileiro, né Que o Atlético Franense hoje em dia é bom sim, é sim Não perde pra ninguém Mas o Palmeiras é um clube que tem já em mãos a Crefisa Já tem em mãos investidores, já tem em mãos pessoas que possam chegar Então acho que o Palmeiras pode acrescentar bastante aí com o Rony dentro desse clube aí Que possa também conseguir mais ainda ter uma construção melhor no ataque O Palmeiras não perde nada Quem perde o Atlético Franense, sinceramente Tem alguns que tão até falando Será que o Rony vai dar certo? Será que o Rony não vai dar certo? O Rony é um belo jogador, galera, tá ok? Vocês possam acreditar nisso Agora vamos saber a diferença, né Da passagem dele pelo Atlético pra agora atual do Palmeiras, né Isso que é meio duvidoso pros torcedores palmeirenses Como pra outros não são Porque ele é um craque dentro de um ou outro clube que seja, entendeu? É nós, galera, tamo junto Espero que vocês tenham gostado Dá o like aí pra ajudar a gente, por favor Se inscreva no canal Compartilhe Comente Ativa o sino Caso você for menor de idade O YouTube não deixe Porque você não tem 18 anos de idade Você vem direto no canal Porque tem saído direto o vídeo E valeu, galera Tamo junto Sempre Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma